Tô dirigindo o Conversível 65 num domingo com a capota abaixada. Não tem como ficar mais legal que isso. Ficamos rodando uma semana por Newport Beach procurando casas que a gente gostasse e que estivessem à venda. E o Ant, que é um amante de carros, adora rodar por aí num dos carros antigos dele. Como é que eu tô? Toda suada? Tá sempre linda. Eu conheci o Ant por um amigo em comum. E foi amor à primeira vista. Eu gosto como carro-training. Ah, é? É o motor, amor. É terapêutico. Eu amo que você ama carros. É perfeito. Ele é bem machão. Ele é mecânico num seriado de carros. É perfeito pra mim e pra minha vida. E você acha ele atraente? Ele é gostoso. Essa vizinhança é legal. Eu gostei dessas voas. Olha essa, que linda. Eu tô pensando em vender a casa de Yorba Linda há mais de um ano. Eu comprei ela com o meu ex-marido Tarek. Reformamos juntos, então tá na hora de seguir em frente. Essa também é bem bonita. Eu gostei do contraste com os tijolos. Ai, meu Deus, para. É sério. Essa casa é perfeita. Onde é que você vai? Bater na porta, ué? Vai me deixar no carro? Vou. Dá um sorriso. Eu sempre dou. Oi, tudo bem? Espero que não se importe, mas desculpa a invasão. A sua casa não tá à venda, tá? É sério. Legal. Tá. Tchau. Fala. Fala. O suspense tá me matando. Ele falou que não tá à venda, mas anotou meu número. Ou seja, tá assim. Interessante. Oi? Oi. O Izzy acabou de sair e ele descobriu que a casa tem cupins. Caramba. Estão em toda parte. É nojento. Estão vivos. É. Eu conheço um bom dedetizador. Eu posso te passar o telefone dele. A primeira coisa que eu penso é na despesa. Quanto vai custar? E é claro que eu separei um pouco mais pra uma situação como essa, mas ainda assim eu tô com muito medo de ficar sem dinheiro. Ah, eu sinto muito. Isso é muito nojento. Tá bom, tudo bem. Pode ficar comigo se você quiser. Ah, tá legal. Obrigada. Felizmente, a Cassie é minha amiga, então ela vai ficar comigo até a gente resolver. Provavelmente eu não faria isso com outro cliente. Tá certo. Com certeza eu não faria com outro cliente. Não parece muito maior. Ah, tá muito legal sem aquela parede. Antes da gente começar a falar sobre design, eu tenho que perguntar. Como foi o seu encontro? Ai, meu Deus. Ele tentou alguma coisa no primeiro encontro? Conta pra mamãe. Uma das melhores coisas de hospedar a Cassie na minha casa é que eu sei todas as fofocas da vida dela, principalmente sobre os encontros. No meu primeiro encontro com o Ant, ele me acompanhou até o banheiro e a gente se beijou ali mesmo. Então eu não vou te julgar. Tá legal, eu gostei. Tá bom, tá bom. Vamos deixar por isso mesmo. Vamos mudar de assunto. Você queria tudo branco. Mas eu acho que realmente vai causar um grande impacto se você fizer todas as paredes brancas e colocar armário e cinza. Esse armário e cinza é bem escuro. É, mas me deixa mostrar o que combina com ele. E você pode mudar de ideia. Ok. Isso é impressionante. É lindo. Gostou? Isso é mármore? É quartzo que parece mármore. Tá ficando lindo mesmo. Frontão e o toque final. O piso. Ai, eu amei esse piso. Ele é lindo. Eu gostei assim. Você gostou. Você não amou. É que eu queria muito uma cozinha toda branca. Amiga, eu acho que vai ficar meio, meio simples. Como em qualquer relacionamento saudável, a gente pode discordar. Mas eu acho que como em qualquer relacionamento saudável, você tem que ceder. Ceder e conversar. Eu acho que esse não vai ficar legal com esse branco. Mas tudo bem, podemos escolher um outro frontão. O que é que você acha de dois tons? A gente pode fazer os armários de cima brancos. E aí você vê o branco. E os inferiores são cinza escuro. Os armários de duas cores vão ser um bom meio termo pra Cassie. Vamos fazer os armários superiores brancos e os inferiores cinzas. E uma parede inteira de armários cinzas junto com a geladeira. Eu acho que um frontão de mármore cinza e branco vai ajudar a dar coesão. E os puxadores de latão vão dar um brilho. Eu amei essa ideia. Que bom. Eba, nós duas ganhamos. É, eu gostei. Que lindo. É lindo, né? A gente tem que vir de bike aqui. Eu levei o Ente a Back Bay pra conhecer a área e mostrar algumas casas que eu acho lindas. E ele me pediu pra separar uma hora pra ver um imóvel. Eu recebi uma ligação. De quem? Sabe aquela casa que eu bati na porta? Sei, como é que eu poderia esquecer? Uma corretora me ligou dizendo que tava cuidando dela e que a gente podia visitar quando quisesse. E eles querem vender? Eu acho que eles querem vender. Se eles ligaram, querem. Parece bom demais pra ser verdade. As pessoas são estranhas, amor. Eu quero me mudar pra Newport por alguns motivos. Tem ótimas escolas, restaurantes incríveis. A gente ama a praia e o clima é muito mais agradável. É um estilo de vida diferente e muito mais a cara da nossa família agora. Back Bay é lindo desse lado. Bem legal, né? Gostei. Olha, a gente pode alugar uma canoa. Isso é muito fofo, não é? Eu gostei. É muito romântico. É sim, você sabe que é. Você é romântico. O Ant se ligou pra corretora e marcou uma visita. Eu estou muito empolgada. Ah, eu amei isso. Por fora, parece a minha casa dos sonhos. Ela tem quase 430 metros quadrados, quartos em cima, um escritório aqui embaixo. Fiquem à vontade. Obrigada. Isso é muito lindo. Olha essa parte. Tem um jardim de inverno. Que legal. Bonita, hein? É bonita. Essa é a sala de jantar. Aham. Uma sala de estar. Aqui é o quintal? É, me decepcionou um pouco. Eu queria uma área pras crianças brincarem. Eu concordo. Eu amo uma boa cozinha preta e branca. Então, pra mim, ganhou pontos. Eu amei esses detalhes. É, lindo. Uau. Olha esse box. É enorme. O que é aquilo lá atrás? É tipo uma varandinha. Não faz sentido. As cadeiras são tão baixas que só dá pra ver a parede. A gente ia ter que conversar. Vamos continuar. Tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada pela visita. Obrigada, viu? Prazer em conhecê-los. Obrigada. Tchau. Obrigada. O que achou? Eu preciso mesmo de um quintal maior e muito mais perto da praia. A casa é linda, mas ela realmente não é pra mim e pras crianças. Mas depois da visita, eu percebi que tá na hora de vender a minha e focar em me mudar pra praia. Vamos tomar um sorvete? Uhum. Tchau. 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 Tchau.